Bom, provavelmente, se você está aqui assistindo a esse vídeo, é porque você quer saber mais informações sobre o método SEC, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar toda a verdade sobre o método SEC. Vou estar falando se ele funciona, se ele vale a pena, se vai realmente te ajudar a emagrecer, tá? E também nesse vídeo eu vou estar dando um alerta muito importante para você que está interessada em comprar o método SEC. Então eu recomendo que você preste muita atenção, pois senão você pode estar caindo em um golpe e até mesmo colocando muito a sua saúde aí em risco, tá? Antes de mais nada, eu fui atrás e consegui o site oficial do método SEC e deixei no primeiro link aqui na descrição, mas não crinque agora não, porque é muito importante você ouvir o que eu tenho para te dizer, tá? Veja bem, o método SEC é um suplemento alimentar natural que acelera o metabolismo, diminui o inchaço e a retenção de líquidos do corpo, elimina substâncias tóxicas e ajuda no emagrecimento saudável e definitivo. O método SEC foi desenvolvido justamente para você não precisar parar de comer o que você gosta, tá? E mesmo assim obter resultados satisfatórios já nas primeiras semanas que você utilizar o método SEC, tá? Mas por que o produto funcionou para um certo número de pessoas e para outros não funcionou? Não era para todo mundo ter resultados? Não era para todo mundo emagrecer? Aí eu te pergunto, né? A resposta é simples, produtos falsos circulando no mercado. Devido ao grande sucesso do método SEC, a pirataria envolvendo a marca se espalhou e esse é um dos pontos aí que você deve ficar muito atento. Se você realmente quer emagrecer sem perder a sua saúde, você deve sim comprar produtos oficiais que além de te dar ótimo resultado, não fará mal nenhum à sua saúde, tá? E como eu disse no início do vídeo, para te ajudar eu consegui o site oficial do produto e ele está aqui abaixo na descrição, no primeiro link. Esse é o verdadeiro método SEC, galera. Um produto que realmente vai fazer você emagrecer sem perder a sua saúde, que você vai desintoxicar seu organismo de uma forma saudável, que vai começar a secar não só a barriga, mas também o pescoço, tá? O rosto e a partir daí você aí vai ter aquela aparência de uma pessoa muito mais jovem, tá? E através de algumas pesquisas, o que me deu mais segurança é o fato de que o produto é aprovado pela Anvisa para o consumo de toda a população. E o melhor é que o método SEC é uma fórmula livre de efeitos colaterais, feitos a partir de ingredientes que não causam nenhum tipo de reação contrária ao emagrecimento, tá? Então é muito legal isso aí também, galera. Outra coisa, todos esses ingredientes dentro do método SEC original tem como objetivo garantir um emagrecimento saudável, livre de efeitos sanfona, pois combate estrias e celulite durante todo o seu tratamento, tá? O método SEC é em cápsulas que são ingeridas duas vezes ao dia antes das suas principais refeições, tá? Ou seja, antes do almoço e do seu jantar. E no caso, se você quer ter resultado cinco vezes mais rápido, beba bastante, muita água durante o tratamento e não se esqueça de tomar todos os dias seguindo a risca aí o tratamento recomendado pelos especialistas aí no método SEC, tá? O kit mais recomendado é o de três a cinco frascos seguindo a risca as recomendações dos especialistas da área de saúde, tá? E um detalhe também que animou bastante foi o quê? O fabricante, ele realmente confia no seu produto. É que se você não gostar do produto, tá? Eles te devolvem todo o seu dinheiro investido na compra. E para isso, te dão como garantia o prazo de 30 dias para você testar. Isso é seu direito, tá? Você receber seu produto de volta caso você não esteja satisfeito com o produto. Penso que se não fosse bom, jamais eles iriam fazer isso e devolver o seu dinheiro aí de volta. Então fica a dica aí galera, cuidado com a pirataria. Afinal de contas, você vai ingerir esses produtos. Então só compre o original. Agora sim, entre no site oficial que está logo abaixo na descrição. Dê uma olhadinha no site. Veja o depoimento de quem usou. E espero de coração que realmente você consiga aí o seu maior objetivo que é o emagrecimento. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.